Uma dose pra quem tá sofrendo de paixão Uma garrafa cheia pra quem já superou Hamilton Lopes ao vivo nos botecos do Brasil Aô, paixão! De copo cheio, coração vazio Só em pensar me dá um arrepio Eu vou vivendo mesmo de lembranças Não tem outro jeito Se eu pudesse voltava ao passado Reprisaria o que a gente fez Eu te daria vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Eu tô sofrendo De copo cheio, coração vazio Só em pensar me dá um arrepio Eu vou vivendo mesmo de lembranças Não tem outro jeito Se eu pudesse voltar ao passado Reprisariam o que a gente fez Eu te daria a vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Não me faz sofrer Eu tô sofrendo 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 Eu tô sofrendo